Um acidente foi registrado na MGC 418 na manhã dessa quarta-feira. Três mulheres morreram numa batida no trecho que fica entre a cidade de Nanuque e Carlos Chagas. Conheço bem esse trecho, Fantoni, circulo por ele quando vou até Prado. Fantoni, essa 418 eu já perdi a conta dos acidentes graves que a gente retratou aqui. Você vai falar de mais um, né amigo? Muito bem, Nicole Mendes. Justamente nesse dia em que você completa o milésimo, quadricentésimo e sexagésimo oitavo programa à frente do Balanço Geral, a gente traz essa informação a respeito dessa colisão frontal. Por que as autoridades têm tanta restrição, fazem tanto alerta a respeito da colisão frontal? Por conta do resultado. Dificilmente os passageiros ou os motoristas escapam de acidente. Foi o que aconteceu na batida entre esse automóvel aí, em que uma mulher morreu e a caminhonete que está do outro lado da pista. Então nós temos duas vítimas, duas mulheres que morreram na caminhonete, uma no automóvel e mais seis vítimas de ferimentos entre leves e graves que foram atendidas, foram levadas por equipes do SAMU para o hospital de pronto-socorro na cidade de Nanuque. Isso em função desse acidente que aconteceu na MGC 418, ou BR 418, ou Estrada do Boi. Ele aconteceu próximo ao distrito de Mairique, na zona rural de Carlos Chagas, que fica bem próximo. Mairique é aquele local, Nicomédias, que os motoristas conhecem bem, porque muitas pessoas vêm durante a viagem e descuidam do quebra-mola. Tem um radar também que limita a velocidade de 60 km por hora. E esse acidente, não se sabe ainda as causas, por que que ele aconteceu. Possivelmente um dos veículos pode ter invadido a pista contrária. Essas são possibilidades. O que aconteceu com esses motoristas não foi possível, porque as pessoas também saíram bastante traumatizadas lá do local. A polícia não conseguiu ainda conversar com essas pessoas. Estão sendo feitos os levantamentos. Mas, Nicomédias, o comando da Polícia Militar Rodoviária fez um alerta. O tenente Reinaldo Martins fez um alerta a respeito disso. Que essa operação retorno é complicada. Não sei se dá tempo de colocar o tenente Reinaldo. Dá tempo aí, Nicomédias, de colocar o tenente Reinaldo falando a respeito disso? Não dá tempo, Antônio. Mas, tendo condição, a gente tenta reproduzir a fala dele no MG Record. Passou uma apertada aqui hoje. Mas é importante você ter registrado a fala dele. Vamos ver se o Saulo aproveita no MG Record. Muito bem, Nicomédias. E o que mais falar? É que o fluxo de veículos é intenso na MGC 418 de quem volta do sul da Bahia Norte do Espírito Santo, são filas de veículos. A gente observa, basta ter um caminhão na pista, e aí você vê aquela fila de pelo menos 15, 20 veículos atrás. E as pessoas têm que ter calma, têm que ter cautela. O calor está muito forte no Nicomédias. Então, para quem passou a folia, nesses últimos dias na folia, no Carnaval, e ainda tem a questão do desgaste físico da viagem, a pista da 418, ela é muito ondulada, isso causa trepidação na direção, isso causa desgaste aos motoristas. As curvas nesse quilômetro de 50 aí, tem pelo menos duas curvas muito fechadas, muito acentuadas, que o DR colocou placas sinalizando. Então, todos esses fatores são importantes. E a polícia rodoviária faz a fiscalização, alerta os motoristas, mas tem uma parte no começo dessa história, da campanha de prevenção, que foge ao controle das autoridades. Que parte que é? É aquela que o motorista tem que assumir a sua responsabilidade de prevenir o acidente, de parar durante um deslocamento. O Vítor até conversava comigo, que quando ele viaja, ele para para poder esticar o corpo, tomar um cafezinho, tomar uma água, bater um papo, quebrar um pouco aquela rotina, para que o corpo desperte. Então, tudo isso é importante e vamos esperar, Nicomécio, que a gente não tenha que registrar, porque esse foi o terceiro acidente com vítima fatal no leste de Minas, especificamente aqui na região, durante o Carnaval. Nós tivemos um acidente em Nova Morte com vítima fatal, ontem o de Pedra Azul, e agora esse com três. Esse é o mais violento acidente nos últimos anos nas rodovias durante o Carnaval, Nicomécio. É o, Fontanis, que você comentou sobre o Vítor Cui, o que ele está fazendo é uma coisa chamada planejamento de viagem. Você pega a quilometragem, o número de horas que você vai gastar, a velocidade que é compatível naquele lugar e calcula, olha, eu vou gastar quatro horas. O problema nosso é que a gente fala assim, num trecho que gasta quatro horas, a gente quer gastar três, duas e meia, aí quer acelerar. Então você tem que planejar, olhar lá. Hoje tem um mapa, gente, aí na internet, olhar essa localidade aqui, tem um bar, ah, tem um lugar aqui que eu posso tomar um refrigerante, eu posso tomar um suco, eu posso tomar um cafezinho, descer aí no banheiro, chama planejamento de viagem. O interessante, Fontanis, que quando está antecipando essa sequência de feriado, no caso sexta-feira, na quinta, na quinta a gente trouxe aqui um policial, um tenente da Polícia Militar que falou com a gente aqui. Você trouxe a fala do pessoal da Polícia Militar Rodoviária, ouvimos a PRF o tempo todo falando que essas colisões frontais, elas são pródigas em acabar com a vida das pessoas na estrada. Aí a pessoa curtiu o fim de semana todo na praia ou onde quer que seja, no sítio, quando volta pra casa, olha a tragédia pra família aí, ó. Três mulheres morreram nessa batida terrível entre Nanuco e Carlos Chagas. Meu Deus. Obrigado, viu, Fontanis, por sua informação, agradeço o pessoal da Polícia Militar Rodoviária pela presteza aí. Muito obrigado mesmo. Tchau.